Olá meninas, então hoje eu vim finalmente gravar pra vocês a minha rotina da manhã. Normalmente o meu celular desperta, eu acordo, desligo o despertador e volto a dormir aqueles famosos 5 minutinhos que às vezes levam uma meia hora a mais. Então eu volto a dormir, descanso mais um pouquinho, depois eu me lembro que eu preciso acordar pra ir trabalhar e aí eu vou lá, eu me espreguiço, eu lembro do horário, pego meu celular e é claro, vou olhar todas as redes sociais, olho o Instagram, olho o Facebook, olho o e-mail, respondo alguns comentários, já fico atualizada logo pela manhã. Hora de levantar de verdade, agora eu vou pro banheiro, eu escovo os meus dentes e depois eu vou pro banho. Gente, se eu não tomo banho de manhã, eu não consigo acordar, por isso todos os dias de manhã, religiosamente eu tomo banho, porque senão eu fico dormindo o resto do dia. Hora do banho e eu começo pelos meus cabelos. Segunda-feira é sempre dia de limpeza mais profunda, por isso que eu vou usar o meu shampoo Detox da The Beauty Box. Em seguida eu vou hidratar meu cabelo com a máscara Silicon Mix Bamboo. Enquanto a máscara age, eu vou usar esse sabonete da Renew pra tirar a maquiagem e esse esfoliante da Body Store pra limpar bem o meu rosto. O meu look pro trabalho é super simples e super confortável. Como hoje eu não tinha nada demais e só ia ficar na empresa, eu escolhi uma calça jeans, uma blusa e uma alpargata. Eu seco os meus cabelos com o secador pra não sair de casa com o cabelo molhado e parto pra maquiagem. Na realidade não tem maquiagem. Em dias que eu só vou ficar na empresa, eu não costumo usar maquiagem porque eu gosto de deixar a minha pele respirar, já que normalmente eu uso bastante maquiagem pra gravar os vídeos. Então eu passo o meu hidratante da Clinique, eu espalho ele em todo o rosto, ele é perfeito pra pele oleosa. Depois eu passo um protetor solar que é super importante. O meu é da Vichy, perfeito pra pele oleosa também, eu aplico em todo o meu rosto. E por último o hidratante labial da Maybelline pra deixar os lábios bem hidratados. Agora é hora de ir pro trabalho e chegando lá eu tomo meu café da manhã. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!